Lá para 2017, surgiu a demanda de transformar vídeos do YouTube em postagens de um blog. E assim surgiu a primeira versão do plugin que eu chamo agora de YouTube to Post. Um plugin que automatiza o processo de transformar os seus vídeos do YouTube em postagens em WordPress. Ele é bem simples, bem intuitivo e funciona da seguinte forma. O título do seu vídeo se torna o título da postagem. A descrição do vídeo se torna o conteúdo da postagem. Os vídeos do YouTube automaticamente aparecem no início da postagem. Você consegue utilizar múltiplos canais. Enfim, você consegue classificar shorts. A data de publicação se torna a data de postagem. Então, se você tem vídeos antigos e você quer pegar retroativo, vai funcionar tranquilamente. Com a data original, é bem legal, bem intuitivo e bem fácil de usar. E o melhor de tudo é que ele funciona com múltiplos canais. Bastando apenas que você utilize os IDs dos canais e coloque lá nas configurações. É bem simples e eu vou mostrar para vocês daqui para frente. Para quem não me conhece, meu nome é Claudio Fernandes. Eu sou um desenvolvedor de sistemas formado já há muitos anos. Mas, recentemente, eu me formei em engenharia mecatrônica. No que isso é relevante? Em nada. Mas, só para dizer que eu adoro automação, eu adoro programação e adoro juntar o melhor de todos os mundos e automatizar a maior parte das tarefas que eu possa automatizar na minha vida. E essa foi uma delas. Quando eu desenvolvi esse plugin, a ideia não era nem colocar para vender. Eu nunca pensei em colocar para vender esses plugins. Eu simplesmente fiz para um cliente e acabei utilizando para outro cliente um tempo depois. Até que, recentemente, eu criei alguns canais no YouTube. Eu estou com três canais atualmente. que é o HeroJo, que é o meu canal principal de tecnologia, que é o que você está vendo. Tem o canal Lixê do HeroJo, que são para conteúdos aleatórios. E também tem o canal de repositório de jogos, que é o canal de gameplay. E eu queria muito centralizar esse conteúdo num único local, que seria o meu site. O herojo.dev. Só que não o site principal. Seria um subdomínio. Mas, isso já é explicar demais. Então, eu decidi, de uma vez por todas, finalizar esse plugin e deixar ele funcional, 100% funcional. E é o que está acontecendo. Então, com tudo desenvolvido, eu coloquei para vender na Hotmart. E se você quiser, obviamente, você pode comprar com o link aqui na descrição. Tem a versão para brasileiro e a versão para gringo. Que se você quiser também, você pode se tornar um vendedor afiliado e vender. Fica aí por você. Mas, o objetivo desse vídeo é mostrar um pouco das funcionalidades. Mostrar como funciona. E só falar para vocês o que eu desenvolvi. E é muito interessante que o YouTube informa de onde vem a fonte de acesso. E eu descobri que o meu site tem muito acesso, proporcionalmente falando, é claro. E muitos dos acessos do meu canal do YouTube vêm de fonte externa, que vem do meu blog. Então, o SEO funciona. Isso é muito legal. Bom, esse é meu blog. O conteúdo.reojo.dev. Que é basicamente um local que eu junto todos os meus conteúdos do YouTube. Então, aqui você pode ver que aqui tem todos os conteúdos de forma geral. Tem alguns textos que eu publico, não relacionados com o plugin. Mas, também, por exemplo, temos aqui. Novidades do canal de jogos. Tem todos os vídeos do meu canal de jogos. Canal de tecnologia. Os shorts. Que aqui ele mostra os shorts de forma separada. E aqui o canal de aleatoriedades. Então, tipo, é bem segmentadinho. Você pode ver que funciona bem. Eu vou abrir aqui um algum para mostrar para vocês. Que basicamente seria... Deixa lá. Esse aqui, por exemplo. Mostra aqui o vídeo do YouTube. No topo, né? O título da postagem é o título do vídeo. A data de publicação é a data de publicação do vídeo, como eu disse. E essa aqui é a descrição do vídeo do YouTube. Basicamente, fica aqui. Então, se você tiver um bom trabalho de SEO. Isso aqui pode ser muito útil para você. Se você vem aqui. Você pode ver que ele automaticamente categoriza como vídeo. A imagem destacada. Que é a imagem do cabeçalho do seu site. Automaticamente é thumbnail também. Então, ele puxa thumbnail. Ele automaticamente segmenta os vídeos em três canais. Que são o lixo do Hiyojo. Repositório. E o Hiyojo. Que é o meu canal principal. E todos eles são basicamente segmentados em tags pelo ID. Então, você pode ver que, tipo assim. Apesar do nome aqui ser amigável aos olhos. A tag, o slang da tag é o próprio ID do canal. Então, você pode segmentar aqui. Então, você consegue fazer muita configuração com isso. Mas, como é que funciona o plugin? Você vem aqui. Instala o plugin. YouTube to post. Pode subir o arquivo zip. Ou você sobe via ftp a pasta, enfim. E aqui aparece. YouTube to post. Hiyojo YouTube. Que é o meu canal aqui. Tipo, Hiyojo.t. E está instalado. Beleza? Você vem aqui em YouTube to post. E clica aqui. É bem simples. Bem intuitivo. Você vai utilizar aqui a chave de API do YouTube. E já mostra como você consegue ela. Você pega os canais do YouTube sendo um canal por linha. Um ID por linha. Você pode colocar quantos você quiser. Você seleciona a qual autor você quer associar os vídeos. Você pode colocar uma categoria específica para vídeos. E uma categoria específica para shorts. Se você quiser, pode pôr os dois na mesma categoria. Não tem problema. E aqui você informa se você quer publicar o shorts ou não. Se você coloca como não. Ele vai subir o shorts também. Mas vai subir como rascunho. E se você colocar como publicar o shorts. Ele automaticamente vai publicar o shorts como público. Deixar visível. Para usar. É muito simples. Você simplesmente, depois que você tiver com tudo configurado. Você salva as alterações aqui. E coloca para buscar. E aí ele vai começar a buscar canal por canal todos os vídeos. E se o vídeo não estiver cadastrado no blog. Ele vai cadastrar. Então aqui você coloca para executar. É uma ação que demora um certo tempo. Porque ele tem que puxar todos os seus vídeos. Eu tenho mais de 200 vídeos por canal. Então leva um tempo. Mas tem que ter paciência nesse caso. Caso o tempo do servidor espirre. Se o seu site. Sua hospedagem. Tiver um tempo de execução. De muito curto. Basta que você rode novamente. Não tem problema. Porque tudo que já foi feito. Vai continuar salvo. Então se ele já encontrou 20 vídeos. Já salvou. E acabou o tempo. E você quiser rodar de novo. Pode rodar de novo. Que ele vai começar do 21 em diante. Ó. Beleza. Aqui já foi. E aí aqui aparece. A decodificação do JSON foi bem sucedida. E esse outro esperado está presente. Ou seja, deu tudo certinho. Aqui ele vai mostrar de quais canais ele encontrou. Por exemplo, canal Hero Joe, canal lixeira do Hero Joe e canal repositório. Então ele falou que no total do canal do repositório foi encontrado 181 vídeos. Esses foram todos os vídeos que não estavam publicados aqui. Tá? Então ele puxou todo certinho aqui. No canal Hero Joe, que é o meu canal principal. Já tinham 5 vídeos que não estavam aqui no site. Então ele puxou 5 vídeos. Já no canal da lixeira ele encontrou todos os vídeos. Mas não tinha nenhum que não estava no site. Então ele não atualizou nada. Tá tudo certinho. E aí, finalizado. Tranquilinho. Agora, se você colocar aqui no site. Eu coloquei aqui uma referência do canal principal. Se você atualizar aqui. Automaticamente aqui já vai mostrar tudo que já foi postado. Então os vídeos novos, os shorts. Tá tudo aqui. Tudo certinho. Todo esse conteúdo novo. Aqui não atualizou nada. Porque simplesmente o conteúdo já estava certinho. E o do repositório de jogos. O último que estava aqui. Era esse aqui do Band Hero. E se você atualizar aqui agora. Já vai aparecer os novos vídeos. Então você vem aqui, por exemplo, no Need for Speed Hit. E tá aqui certinho. A data de publicação, 9 de abril. E a descrição do canal. Do vídeo do YouTube. Tudo certinho. Você pode dar play. E você roda por aqui. É bem intuitivo. Muito simples. E o plugin já está customizado para funcionar bem com outros idiomas. Então ele está tudo internacionalizado. Se você vier aqui em configurações. Colocar o site em inglês, por exemplo. E atualizar ele aqui. Automaticamente vai estar tudo em inglês aqui já. Porque o site já está pronto para tradução em outros idiomas também. Eu só fiz em português e inglês. Porque estamos no Brasil. E inglês é o idioma falando no mundo todo. De forma certa forma. E a documentação é bem simples. Ela está inteira aqui explicando como que funciona. Como que usa. Funcionamento. Enfim. Aí a documentação. Aqui mostra para vocês como que vocês podem obter a chave de API do YouTube. Ela é gratuita. Mas é limitada. Então você acha que são mil acessos. Mil requisições por dia. Mas é o suficiente. Se você precisar de mais. Você pode solicitar para o YouTube. Mas aí já é com o YouTube. Não comigo. Tá? Aqui explica como que você obtém o ID do canal do YouTube. Aqui mostra como que você adiciona múltiplos canais do YouTube. Selecionar o autor cadastrado. Cadastrando um novo usuário do WordPress. Selecionando a categoria do vídeo. Selecionando a categoria do vídeo. Selecionando a categoria do shorts. Publicar shorts ou manter com um rascunho. Realizar buscas e possíveis erros. Aqui fala um pouquinho sobre os erros. E contato e feedback. Que é claro que se você precisar. Se você presenciar algum bug. Ou quiser alguma funcionalidade que não está disponível ainda. Manda por e-mail que eu vou ter o maior prazer de adicionar uma versão nova lá no Hotmart futuramente. Tá bom? Eu tenho algumas ideias, mas eu só vou começar a realmente implementar essas novas ideias. E começar a vender e ver que é algo válido. Porque pra mim do jeito que está, já está funcional. Mas eu estou pensando em algumas coisas ali que eu posso adicionar no futuro. E é claro que eu conto com o feedback de vocês. Se vocês também tiverem ideias do que publicar. Fala aqui embaixo que eu adiciono. Tá bom? Mas basicamente é muito simples. Você simplesmente vai no Google API Console. E cria um novo projeto. Vamos criar um novo projeto aqui. YouTube. Showpost. Aí beleza. Essa é a organização. Vamos só criar aqui. É bem tranquilão. E aí, aqui na documentação, fala presencial no outro projeto. Aí aqui, ativar API serviços. E aqui você tem basicamente a biblioteca de todas as APIs que o Google disponibiliza. Vamos pesquisar isso aqui. YouTube Data API V3. Aqui ó. Marketplace. YouTube Data API V3. Clica no botão Enable. Ou ativar. Clica aqui em criar credenciais. Coloca aqui YouTube Data API V3. Que a gente colocou aqui. Dados públicos. Próximo. E aqui ele automaticamente vai criar uma chave de API. Aí é só você copiar e adicionar aqui. É bem simples. Não tem erro. É bem tranquilinho. E o uso desse plugin pode ser por diversos usos. Se você quer simplesmente transformar os seus vídeos em postagens no site. Se você tem um público que eu consigo pensar muito. Seria o pessoal, por exemplo, do Flow Games ou do Enerd. Que eles tem um canal no YouTube e um blog WordPress. Então, seria muito fácil para eles simplesmente trazerem todos os vídeos para a postagem do site de forma automática. Uma das coisas que está no meu roadmap é colocar Chrome Job para funcionar. Ou seja, uma vez por dia ou todas as vezes você definir por dia. Ele automaticamente já faz a busca de conteúdo e já transforma em postagem, né? Atualmente você tem que clicar no botão de buscar vídeos. Mas isso está sendo implementado e em breve eu disponibilizo para vocês uma próxima versão. Vou meditar a página aqui para mostrar para vocês como que funciona essa segmentação. Eu vou aqui no editor front-end para ficar fácil de ver. Por exemplo, aqui eu estou filtrando só para o canal de jogos. Como que eu faço isso? Você vem aqui em posts, por exemplo. Esse tema é um code. Se você quiser adquirir, tem na ThemeForest. Mas o link vai estar aqui na descrição se vocês quiserem também por algum motivo. Mas quando você vem aqui em construir query, você pode segmentar por tags. E aqui nas tags eu coloquei só o repositório de jogos. E é tranquilo. E aqui eu coloquei para excluir shorts. Ou seja, exibe todos os vídeos menos shorts. Aqui tem a landing page que mostra um pouco mais sobre as funcionalidades. Se vocês quiserem ler, está aqui na descrição também. Aqui mostra um pouco sobre as especificações do seu servidor para poder rodar isso aqui. Não é nada demais, é uma coisa bem simples. A própria documentação da Hotmart tem falando sobre como funciona. Essa mesma documentação que tem aqui no plugin. Mas futuramente eu vou adicionar um change log, vou adicionar mais algumas funções. Então fique de olho. Se você sentir falta de alguma coisa, me avisa aqui por e-mail que eu vou dar uma olhada. E se possível, eu adiciono para vocês. Você adiciona aqui na QPAC vai direto para a Hotmart. Você simplesmente compra. Aqui tem umas informações. E se você quiser, como eu disse, você pode se tornar um revendedor. Você pode se afiliar a esse produto. Como muitos outros produtos tem. É só clicar aqui e você pode vender ele. Tem a versão em português, que é esse que eu coloquei para vocês aqui agora. E tem a versão em inglês, que é basicamente o mesmo plugin. Só que está em inglês para poder também encontrar o público internacional. Se alguém por acaso encontrar ele. E assim como o outro, se você quiser também você pode se tornar um afiliado. E receber comissão de vendas. Você comprando esse plugin, usando o seu site, me fala qual que é o site que você está utilizando. Que eu vou ter o maior prazer de criar aqui no futuro uma aba para a divulgação de pessoas que utilizam esse produto. Eu espero que esse plugin ajude você, caso você precise dele. Ou se não, você conhece alguém que está precisando, informa a pessoa. E se você não precisar, mas por algum motivo achou esse vídeo. Curte, comenta, compartilha. Faz de tudo para esse vídeo chegar no máximo possível de pessoas. Porque o meu objetivo é ajudar as pessoas a automatizar o trabalho delas. Fazer com que elas tenham uma qualidade de vida muito melhor. Porque assim você não precisa gastar tempo fazendo trabalho de formiguinha. O plugin faz isso por você. Tá bom? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Falou. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.